Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Conosco o ex-deputado federal Márcio Bittar, já pré-candidato a senador pelo PMDB. Márcio, o ano passado foi uma espécie de treino. Agora, 2018, a coisa é para valer. Até outubro, a tendência é o debate esquentar e a campanha se afunilar. O que você espera dessa campanha? Rogério, primeiro, boa tarde. É um prazer muito grande estar de volta aqui na entrevista da TV Gazeta. O ano começando, quero aproveitar para desejar a todos que tenham um feliz 2018. Espero que tenham passado Natal, ano novo com a sua família, como eu passei com a minha. E desejo de todo coração que esse ano as pessoas reproduzam aquilo que tem de melhor no seu coração e no seu caráter. E de minha parte, eu sonho para 2018 que a gente consiga finalmente vencer, depois de quase 20 anos, as eleições no Acre, não por questão pessoal, não por revanche com o que quer que seja, mas para oferecer ao nosso Estado um novo modelo de administração, já que a população, no seu direito, experimentou o PT, deu praticamente todo o poder ao PT. O PT chegou a ter os três senadores, o prefeito da capital, o governador do Estado. Quer dizer, eles tiveram tudo nas mãos para provarem as suas teses. Eu acho que esses 20 anos ficaram provados, provou que essa tese da esquerda não funciona no Executivo. Então está na hora de fazer uma mudança. É importante isso, a democracia exige. E eu, particularmente, vou fazer ao longo desse semestre aquilo que sempre fiz. Eu sou pré-candidato ao Senado e sou um homem, Rogério, de opinião. Eu sou um homem de lado. Muitas vezes, em várias campanhas, eu já fui orientado, aconselhado, às vezes, a não tocar em certos temas, porque com medo de perder voto e tal, e eu sempre toco. Por exemplo? Por exemplo, quando eu falava do Bolsa Família. Diziam para mim, não toca nisso, isso é uma coisa que ninguém nem possa meter o bedelho, porque o PT no governo vivia dizendo que nós, da oposição, se vencêssemos, íamos acabar com o programa. Então, qualquer crítica que você fazia, ou qualquer observação a esse respeito, as pessoas tinham medo que você perdesse votos. E eu falava do programa. Por quê? Porque eu sempre disse que um Estado que comemora o aumento das famílias no Bolsa Família, não é uma vitória, ao contrário, é uma derrota. Quanto mais pessoas precisam de Bolsa isso, Bolsa aquilo, para sobreviver, é sinal de que a gestão naquele Estado foi um fracasso ou não. Como a reforma da Previdência. Eu não sou parlamentar, então eu poderia ter a minha opinião, mas não oferecê-la, já que o patrulhamento dos movimentos classistas, a maior parte deles, impõe uma tese que não é verdadeira, mas que nessa tese, todo mundo que for a favor da reforma da Previdência estaria contra o trabalhador, o que é o oposto. Na verdade, o trabalhador brasileiro, que 90% dele, quando se aposenta, não recebe mais do que R$ 5.500, não vai alterar o teto. Esse é o teto do setor privado. O que precisa mudar no Brasil é que hoje, como a Previdência é, ela é um programa, o maior programa de transferência de renda do pobre para o rico, é a Previdência como ela é hoje. Posso te dar um exemplo. No regime geral, a média de aposentadoria é de R$ 1.200. O tempo de serviço chega a R$ 1.900. O trabalhador da atividade privada, que chega a quase R$ 30 milhões, esses que estão com carteira assinada, mais ou menos isso, quase, eles já têm um teto de R$ 5.500. Portanto, eles não vão sofrer nada com o teto. Bom, quem é que recebe mais do que isso? Os servidores do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Para você ter uma ideia, os aposentados do Legislativo recebem R$ 28 mil, quase R$ 29 mil de média. Essa é a média. Você faz uma conta. Se a pessoa contribuiu durante, por exemplo, 25 anos, recebia R$ 28 mil, 11% dá R$ 2 mil, R$ 3 mil, mais ou menos. Como é que no mês seguinte ela se aposenta com o salário integral? Quem é que deu esses 79%? Ela só deu 11%. Para quem deu, foram pessoas que não recebem esse valor. O que acontece, na verdade, é que a reforma da Previdência, assim como outros temas, são bastante manipulados, de acordo com as conveniências políticas desse ou daquele lado, e o povo fica sem saber o que de fato está sendo votado e o quanto isso vai impactar na vida das pessoas. Esse ano de eleição, esse fenômeno do ruído na comunicação vai se acentuar e muito. Como é que você vê mais essa dificuldade para o povo brasileiro? Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, elas percebem quando você está dizendo um tema que você é convencido dele. Então, quem votar em mim vai saber o que eu penso, o que eu penso e o que eu quero fazer como senador da República. Porque sempre fui assim. Então, mesmo que a pessoa discorde de uma opinião sua, ela percebe que você está dizendo aquilo em que você acredita. Não é obrigado que todo mundo concorde comigo, é óbvio. Mas como eu dizia, por exemplo, na reforma da Previdência, não é verdadeira a afirmação que fazem que o trabalhador mais pobre vai pagar. Ao contrário, o trabalhador mais pobre, ele... Primeiro, é como eu disse, o teto da Previdência Privada são R$ 5.500. Então, onde é que tem a mais do que isso? No serviço público, em algumas cartas. E é como eu estou fazendo uma conta. Qualquer um que está em casa faz essa conta. Por exemplo, vou fazer uma conta redonda, mais simples. O sujeito do Legislativo ganhava R$ 10 mil por mês, contribuía com 11% do seu salário. R$ 1.100. Como é que ele aposenta e ganha R$ 10 mil? Alguém está pagando aquele restante. Ah, é o governo. Mas o governo não produz dinheiro. O governo não produz riqueza. O governo se apropria da riqueza dos outros. Então, quem é que está complementando essa aposentadoria? Aquele sujeito do setor privado ou autônomo, que tem R$ 2 mil de aposentadoria, que tem R$ 3 mil de aposentadoria. É esse brasileiro que ganha pouco, que está complementando a aposentadoria de quem ganha muito. Por isso, é um programa injusto. Além disso, a outra questão, que só tem 12 países no mundo que não tem um limite de idade. Então, o Brasil precisa ter isso. Ora, eu tenho 54 anos, Rogério. Eu trabalho desde os 14, portanto, há 40 anos. Não tenho pensão, nem aposentadoria, nem estou pensando em parar de trabalhar. Eu estou a pleno vapor. Se não tem cabimento, as pessoas poderem se aposentar até os 50 anos de idade, como hoje tem muito. Então, qual é a proposta? Aumentar o limite mínimo para 65, 62 anos. Isso, paulatinamente, até 2038. Para você ter uma ideia, durante os próximos 15 anos, se for aprovada, as pessoas ainda vão, durante 15 anos, muitos servidores públicos ainda se apresentarão com salário integral. Eu concordo quando você disse que, às vezes, o fato de votar contra ou a favor, não se dá necessariamente pelo convencimento, mas pelo fato da pressão popular em cima do parlamentar. Mas eu quero ir adiante em outros temas. Eu acho um erro, viu? Eu acho um erro. Como eu disse, eu repito. A opinião pública, ela pode não concordar com muita coisa que eu falo, mas ela percebe se eu estou convencido daquilo que estou defendendo. Olha, por exemplo, 38% da população brasileira hoje já está entendendo que a aprovação de algumas reformas são fundamentais para o país. E eu acho, viu, Rogério, que o papel do parlamentar não é votar de acordo com a maré. Ele tem que votar de acordo com ele, que ele está convencido. Quantas vezes na história do Brasil, na história da humanidade, você tinha um... Vamos dar um exemplo. Estados Unidos. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, a opinião pública norte-americana, esmagadoramente, achava que o país não tinha que entrar na guerra. O presidente dos Estados Unidos também achava, o Roosevelt naquela época, ele foi primeiro convencido de que aquela guerra ia chegar neles, que eles seriam as próximas vítimas, para ele fazer um trabalho na sociedade norte-americana para ter um convencimento. E nisso o Japão acabou ajudando com algumas invasões, inclusive em Piurrado. Pois é, mas na eleição desse ano, esse tema vai estar presente, sem dúvida, mas para o Acre, e você será candidato a senador pelo Acre, um outro tema, ou outros temas, como segurança pública, desenvolvimento econômico, geração de emprego. Qual a sua contribuição para esses temas? Olha, como candidato ao Senado, eu vou dizer claramente a minha opção de modelo econômico. Então, eu vou defender com o meu candidato a governador, que é o Gladysson Cameli, que o próximo governo, sendo nosso, ele compreenda com clareza que quem gera riqueza é o setor privado. O governo, o próximo governo, sendo nosso, ele vai acabar com essa ideia de Estado empresário. Estado empresário não funciona. Está aí o exemplo do governo do PT. Aonde ele se meteu para criar a empresa com dinheiro público, inclusive pegando dinheiro emprestado para todos nós pagarmos, quebrou. Porque ele não tem técnica. Atividade privada é vocação, Rogério. É como você. Você é um entrevistador. Alguém olha para você e diz, não, eu também posso fazer isso. Não pode, porque se você não tiver um dom, uma vocação, não faz. Não é todo mundo que escreve um livro e cada um vive com a sua. Então, atividade econômica é vocação, é dom. Então, eu quero, junto com o meu candidato Gladys Cameli, que o próximo governo perceba isso. E ele seja um instrumento do progresso. Nós precisamos destravar o Acre. Eu vou levantar bandeiras. Por exemplo, na área rural, eu acho que nós precisamos fazer uma revisão de todas as multas do setor rural. Por que isso? Porque quase todo mundo na área rural está multado. Multas impagáveis, que quem fez a multa sabe que não vai pagar, mas isso prende o produtor rural. Ele não pode fazer um financiamento, ele fica com o nome sujo na praça. E por uma ação, que a meu ver, ele não deveria ser multado. Porque, por exemplo, o Brasil defende a propriedade privada, mas aprovou-se uma lei contra a minha vontade, contra o meu voto, de que 80% da propriedade rural é do sujeito, mas ele não manda mais. Ele não pode explorar, embora ele pague o imposto sobre ela. Embora ele seja responsável por ela, mas ele não pode mais explorar. E aí, quando ele explora, que a propriedade é dele, ele recebe uma multa. Você pega quantos colonos, para sobreviver, fizeram um roçadinho. E aí o IMAC foi lá, o IBAMA, pá, multa de 20 mil, 40 mil, 80 mil. O IMAC sabe que ele não vai pagar. O IBAMA sabe que ele não vai pagar. Então, para destravar a economia acriana, amazônica, nós temos que rever essas multas. Zerar essa conta mesmo. Nós temos que, no próximo governo, no próximo parlamento, lutar com todas as forças para que o Brasil faça um acordo econômico bilateral com o Peru, via Cruzeiro do Sul, porque é isso que vai viabilizar a economia acriana. Nós precisamos flexibilizar algumas leis ambientais. Você tem municípios hoje no Acre que estão cercados por reservas. Você vai almoçar ou jantar, não tem um produto produzido ali. Mas se você só ir à direita ou à esquerda, para frente ou para trás, você vai encontrar reservas que você não pode trabalhar. Então, isso engessou o nosso Estado. Portanto, pelo menos no entorno dos municípios, você tem que flexibilizar. Até porque a ciência hoje já avançou a ponto de mostrar que você alterar a vegetação natural não significa devastação. Na área da segurança, quem votar em mim vai saber que eu estarei em Brasília defendendo o endurecimento das leis. Eu acho que o Brasil tem que chamar uma revisão constitucional, porque algumas mudanças que precisam ser feitas, a meu juízo, só podem ser feitas em uma revisão constitucional. Por exemplo, prisão perpétua que eu defendo, só pode ser feita em uma revisão constitucional. Mas tem que ser feita. Quer dizer, o Poder Central precisa passar a ter a responsabilidade de combater o crime organizado, porque ele não tem fronteira. A pessoa que mata, que estupra uma vítima e mata, ela não pode passar meia dúzia de anos na cadeia e depois estar solta. Então, todo o sistema judicial brasileiro precisa ser revisto. A criminalidade, em primeiro lugar, é fruto da impunidade, de um Estado frouxo. Então, quem votar em mim vai saber que eu estarei no Senado defendendo uma reforma desse sistema para endurecer as leis. Márcio, eu quero agora avaliar um pouco do que vem acontecendo nos bastidores da política. Você, como integrante da chapa majoritária da oposição, tem tido conhecimento e participação nisso. Os conflitos, as diferenças de opinião. E eu quero exemplificar aqui, num áudio que foi reproduzido aí, nas redes sociais, com você fazendo afirmações a respeito do senador Gladysson Cameli. Como é que foi aquilo ali? Qual foi o contexto que você afirmou aquilo? Até que ponto você avalia aquilo como negativo? Eu acho que foi um erro meu você falar num grupo. Como se você estivesse na cozinha da sua casa, é óbvio que aquilo vai ser publicizado e vão dar uma versão fora do contexto. Mas eu posso dizer a você, eu não fujo de debate, eu posso dizer a você que eu gostaria de ter um candidato a governador e a presidente da república que defendesse exatamente aquilo que eu penso. E eu hoje sou um homem liberal, no sentido clássico da questão econômica, eu entendo que o mercado é muito mais democrático, é muito mais eficiente do que o Estado, do que o governo. o que eu penso para a segurança pública, o que eu penso sobre economia, sobre meio ambiente. Quem mais se assemelha a isso no Estado é o Gladysson. Agora, isso não significa dizer que eu concordo com tudo o que ele pensa. E nem ele concorda com tudo o que eu penso. Isso é muito mais verdadeiro do que ficarmos fingindo perante as câmaras que não há, que há um consenso total entre nós. Rogério, apoio integral, o candidato ideal é Deus. Então, no nosso meio, nós somos humanos. Quem faz culto à personalidade são os comunistas. O Stalin matou 30 milhões de pessoas e os comunistas diziam que ele era o melhor líder do mundo. Fidel Castro foi o responsável por mais de 100 mil assassinatos. e eles são infalíveis. Não é isso. Então, nós, e aí dentro do grupo que eu fazia parte, havia uma crítica na época por conta da escolha do vice. E eu até concordando com alguma coisa e tal. Mas, duas semanas depois, eu achei que já estava demais, sabe? E fiz uma intervenção, inclusive, para defender o Gladysson. Para dizer, olha, você tem críticas ao Gladysson? Eu também tenho. Como ele tem a mim. Agora, ele é o nosso candidato. Porque, veja bem, indiscutivelmente, quem mais se assemelha ao que eu penso sobre economia, sobre o papel do Estado, sobre a segurança, sobre o que tem que mudar no Brasil e no Acre, é o Gladysson. Quem é que pensa o contrário do que eu penso? Os comunistas. A esquerda que está no poder. Então, eu e o Gladysson somos aliados. E isso não significa dizer que eu vá ter um líder que eu considere infalível. Como eu disse, essa coisa da infalibilidade é do Supremo. É do Divino. Para a gente encerrar, mas rapidamente, agora dentro do seu partido PMDB, lá em Cruzeiro do Sul, a coisa está, digamos assim, muito tensa. Porque o prefeito Iderlei Cordeiro decidiu exonerar todos os secretários indicados pelo ex-prefeito Wagner Salles, que o apoiou. Como é que você vê esse momento do PMDB? Olha, existem coisas que eu cheguei agora, de volta ao PMDB, tenho que ter cautela. Por exemplo, eu não... Houve eleição em Cruzeiro do Sul, eu não participei, eu não apoiei a criatura do Iderlei. O Wagner chamou o Iderlei para o PMDB e foi uma campanha vitoriosa. Eu sou amigo dos dois, eu tenho apoio dos dois, tanto do Iderlei quanto do Wagner. e é um apoio, assim, incontestável. O Iderlei menciona meu nome desde que a eleição municipal terminou, mesmo antes de ele assumir o mandato, ele dizia que a chapa dele para o Senado era o Wagner e eu, e assim como o Wagner. Todo mundo sabe que eu só voltei ao PMDB com a concordância do Wagner. Não tinha cabimento eu voltar para o PMDB com o Wagner Salles pleiteando a criatura de Senado. Então, se eu hoje estou no PMDB feliz da vida e sou o nome do PMDB para o Senado da República, isso só acontece porque o Wagner abriu mão do seu nome a meu favor. E ele é, a não ser que ele não queira, mas ele é o meu primeiro suplente, que para mim é uma honra. Até onde eu sei, não foram pessoas, a demissão que o prefeito fez, não foram pessoas do Wagner. Ele não fez isso para prejudicar o Wagner. Até onde eu sei, ele precisou fazer corte na gestão para readequar o orçamento. Mas, de qualquer modo, Rogério, é um assim, eu vou continuar com a minha amizade com os dois. Não creio que seja um assunto no qual eu devo me meter muito. Flaviano Mello, que tem experiência, foi prefeito, governador, é o presidente do PMDB e ninguém melhor do que ele para, se for necessário, puxar alguma conversa dos PMDBistas da capital ou do interior. Muito bem, conversei aqui com o pré-candidato a senador pelo PMDB, o ex-deputado Márcio Bittar. Obrigado, Márcio. Rogério, eu que te agradeço, agradeço a todos que estão nos assistindo. Amanhã eu começo uma caravana de novo de visitas para o Sena Madureira. Vou parar lá em Cozeiro do Sul e volto para o Rio Branco só no dia 22. Um abraço, fiquem com Deus. Feliz 2018 para todo mundo. Muito bem, daqui a pouco, depois de intervalo, voltamos aqui com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto